Não foi assim você vai resultar Assuntos desde que popular Resulta até no dia 20 O teu sentado E todos os casos cruzados Não faz nada Assuntos todos O que eu consigo A exclusão Eu não consigo O que fizeram todos A gente inteira É só que Vamos em você Brincadeira A verá Se o povo E nunca tem isso Enquanto o papelado É o único que é viver Se faz em que ser uma poeta Do meu corpo Se Deus nascer Me renascer Faço tudo de novo Eu me pergunto Nascedo Eu me reto Quando eu entro Da dor Do sofrimento De ver meus desenhos Coitado pelas portas Cobera de escravo A emissora Aparece de uma voz Pra desligar Aí neguinho Esse é o seu lugar O conto Corteiro Bandido Escravo Você não sabe Eu sou todo Vou escravo Escravo É campeonato Eu fiz um bravo Serviço Forçado Não tem nada De engraçado Olha a história Do rastro Do mundo inteiro Não tem o que ser Que o meu índio É conceito Não tem o que ser O que fizeram Não tem o que ser Não tem o que ser Eu sou o racista Eu sou a facista Eu sou a facista Consumo um muro Que é jovem Sem diferença Vamos lá para o seu amor Não tem o que ser Vamos com a forraça Do projeito Não existe diferença na sua terra Na sua terra, na sua terra Não existe diferença na sua terra 1, 2, 3, 2 Como a gente me adora no verão O que te sei não se calma, né? Com a terra, sem calma Com a terra, com a terra é igual Com a terra é igual Com a terra, com a terra Se não tem o que te sei não se calma Já para a terra, sem calma Para a terra, com a terra, sem calma Para a terra, com o povo, é certo o corpo, sério Não foi você que consumiu o seu lindo castelo De areia, frágico ao ar, tua memória Irretradicosas, verdades da sua história O que te faço na verdade, você conseguiu Corriu os papelões de todo mundo O Brasil tem ganado, já foi pensado Com o ar de ignorância Tudo o que passou na verdade Com o ar de ignorância Com o ar de ignorância O Brasil tem medo de tudo Não é do seu passado, não foi o seu voto, que nem o voto foi espalhado Não é só o povo que vive, na sua venda, gênero que é tudo te mostrar para o curado, cruz o prato Por isso é o voto, o que você só quer ouvir, como se conecta e fazer o meu voto, refletir E tem o direito a ser curado, os consagrados, tá contigo lá lutando, eu vou fazer esse sujeito O que você quer ouvir, no alto da academia, que a força de fato é do preço da periferia Que sobreviva, na terra do dia a dia, é um prático, ainda no mundo, o homem fica Existe uma vela, e todo mundo em todos os santos, mas a terra é do tipo aí Existe um crime, branco, amonto, arroz, corpos, corpos, ricos, amastalismo, desnados e excluídos Sou vencido, desnados e excluídos com a moda, com a moda é igual Música Seja! Todo mundo! Guilherme! Fazendo os balões para a cabeça! Temos a atenção! Vitória na bateria! Arta! Chico! Com o peito do rio! Diretora-geral, faria-lhe-sopor, a senhora que queria a senhora que eu perdi. Saudinha, saudinha, minha! Não é óbvio que eu perdi. Vocês já estão fazendo, vocês já estão fazendo, né? Cada um de vocês que teve as coisas aqui, até o que eu vou gravar. Gata! Jataneiro! Gosto! Gosto! Gosto que é gravar. Sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? Sabe a din arrancada? Oh! Favelaолн'Rais-Aves! A�대ia sell! Valeu! Até a próxima dança Rafaela! Valeu! A ileia! Deus é nelay! Sê ganhura ao cenário! Nossa!